Fala! Fala Super Sonicers! Hoje eu vim fazer um vídeo de um novo quadro no canal, que é a Informações de Dragões. Hoje, como é o primeiro episódio, vou fazer um vídeo falando de um dragão de preferência minha, mas já podem comentar qual vocês querem no próximo episódio, beleza? Hoje é o Fúria da Noite. Ele é falado como Fúria da Noite, o dragão que mal aparece no céu direito à noite. Ele também é um dragão muito perigoso, é descrito que tem tamanho desconhecido no livro dos dragões, ele habita a classe relâmpago, ele mesmo separado de algum amigo, de alguma pessoa, de uma outra criatura que ele tem um relacionamento, mesmo separado ele ainda gosta dele, sente falta. É um dragão, é... pode ser domado? Pode, né? Como dá pra ver, o Soluço domou. Agora, ele é um dragão super rápido, tem muita qualidade mesmo. E também lá no livro dos dragões, quando ele era conhecido muito perigoso, era indomável, falava, é, se você encontrar, fala mais ou menos assim, se você encontrar este dragão, reze para que ele não te encontre. Ele é o dragão mais perigoso de todos. Seu tipo de fogo é plasma, que é muito mais forte do que o fogo normal. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Foi muita informação em pouco tempo. Foram informações bastante interessantes para um conteúdo muito legal, para que vocês tivessem muita informação sobre um dragão tão bom assim. E já que está indo para o final, podem colocar qual vocês querem. Qual vai ser o próximo, beleza? Beleza?